Sempre mantenha assim, ó, ela com esse saquinho plástico, protegida do pó. Não fica tão bonitinho, né, quando a gente deixa exposto, mas isso vai garantir que a vida útil dela seja muito maior. Agora, se você já não tem mais os saquinhos, improvisa na sua casa os saquinhos pra você proteger a sua linha ou deixe guardada dentro de um armário bem protegida, como eu falei, inclusive da luz, da luz do sol, que assim como os tecidos que desbotam com a luz até mesmo da lâmpada, a linha também pode acontecer isso. Por isso que é tão importante deixá-la protegida e você ter alguns cuidados. Como na linha de bordar, que você pode colocar uma gotinha de óleo de silicone e lubrificar ela. A linha visível, ela não tem atrito nenhum, ela é super lisinha, então ela é mais fácil de soltar, de embolar. Então, todos esses cuidados que você vai ter com a sua linha vai fazer realmente diferença na sua costura criativa e você ter o seu material para usar por muito mais tempo e isso é muita economia.